Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando seja membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo extra procurando pela sua estrela. Um pouco antes de terminar a Guerra Santa, 18 anos antes do tempo atual. E Gojus estava horrorizado diante daquele cenário assustador. Este é o mundo que os dois grandes cavaleiros sagrados queriam? Era o que Gojus questionava. Até que, de repente, ele começa a escutar alguns sussurros. E ao procurar de onde estava vindo aquele sussurro, Gojus se depara com uma mulher gravemente ferida, segurando uma criança em seu colo. Ao se aproximar, Gojus tenta descobrir se ela ainda estava viva. Porém, o cavaleiro se assusta com a moça repentinamente segurando seu braço. Ela ainda estava respirando, no entanto, aparentemente não por muito tempo. E por isso, ela faz um pedido. Senhor, por favor, cuide dessa criança, do meu bebê. Ainda em choque, Gojus questiona. Do seu bebê? Mas como irei fazer isso? Mas, infelizmente, aquela mulher só tem forças para dizer mais uma única coisa. Antes da chama de sua vida se apagar. Eu te imploro. No entanto, Gojus toma uma decisão difícil ao dizer. Se há algo do que você deve guardar rancor, é pela época e o lugar em que nasceu. E não de alguém como eu. Gojus faz sua escolha e deixa para trás a mãe falecida e a criança também. Enquanto segue sem olhar para trás, ele escuta o choro da criança que gradativamente aumenta o tom. E mesmo já estando bem distante, Gojus ainda podia ouvir claramente o choro daquele bebê. Eu costumava ser temido como Gojus das presas tortuosas. E agora aqui estou eu, lavando a fralda de um bebê num rio como esse. Como sou patético. Era o que dizia Gojus depois de ter tomado sua decisão. E também depois de espirrar. E dizer para aquela criança que espera que pelo menos ela esteja agradecida. Pois graças a ela, ele está ficando resfriado. Porém, de toda forma, ver aquele lindo sorriso ao invés daquele choro de antes não tinha preço. Mas não dava para relaxar por muito tempo. Porque de um segundo para outro, ela já começava a chorar de novo. E Gojus todo desajeitado não sabia o que fazer, já que não conseguia entender o que ela queria. Mas logo ele percebe da pior forma que ela estava com fome, quando ela simplesmente morde seu peito. Gojus não sabia o que fazer. Até que de repente, uma mulher de longe vê toda aquela situação. E graças a ela, o bebê não iria passar mais fome. Pois como dizia aquela mulher, em tempos difíceis, todos se ajudam. E acima de tudo, ela não poderia ficar parada vendo uma mocinha tão linda chorando de fome. E curiosa, ela então pergunta qual era o nome dela. E pela reação de Gojus, ele nem teve tempo de pensar nisso. E os anos foram passando com Gojus, se tornando um grande pai. Que fazia de tudo para não deixar aquela criança chorar, seja de fome ou tristeza. E a brincadeira que ela mais gostava era do papai invisível. Pois é, uma das habilidades de Gojus acabou virando o passatempo favorito da sua filha. Mas na verdade, ela gostava de tudo. Principalmente de viver com seu pai. Tethys, está quase na hora do jantar. Você não pode ler esse livro mais tarde? Era o que pedia Gojus à sua filha. Porém, antes curiosa, ela questiona se seu pai foi realmente um cavaleiro sagrado do castelo no passado. E por que ele não trabalhava mais lá? E Gojus responde, devido a algumas circunstâncias. Mas logo, ele corrige e acrescenta dizendo. Na verdade, seu pai acreditava que estava fazendo a coisa certa. Mas não fez nada além de coisas ruins. E graças a isso, me tornei a pessoa mais procurada do reino. Sou desprezível, não sou? Porém, Tethys ignora essa última parte. E diz que irá conversar com a rainha para lhe pedir que deixe seu pai voltar a trabalhar no castelo. E essas palavras trazem à tona uma antiga lembrança. Enquanto estiver vivo, você não só pode lutar para proteger alguém, como também pode dividir o sofrimento e a angústia dos outros. No entanto, Gojus questiona de onde Tethys tirou isso, já que ela nunca viu a Lady Elizabeth e muito menos lhe conhece. Porém, para sua surpresa, ela conta que conheceu a lacinha muito tempo atrás. E Gojus, ao ouvir isso, fica sem entender nada. Mas é durante o jantar que outra coisa inesperada acontece. Pois Gojus acabou deixando a carne mal passada demais. E ele pergunta a Tethys se o seu pedaço estava assim também. A garota responde que sim. No entanto, ao mesmo tempo, ela parece sussurrar um encantamento. Surpreendendo Gojus com a invocação de chamas negras. Mas Tethys pede para que seu pai não fique tão surpreso. Pois aquilo era apenas magia. Mas não era exatamente com isso que ele estava chocado. Mas sim pelo fato dela poder usar magia. Mas Tethys explica que aquele corpo aparentemente pode usar magia. E ela vai além dizendo que no seu corpo anterior, ela derrotava seus inimigos com chutes e socos. E que até mesmo derrubou Meliodas, o rei de Lyonis. E Gojus cai na gargalhada ao ouvir isso e achar incrível que ela conseguiu derrubar aquele monstro. No entanto, Gojus questiona se ela está se referindo aos sonhos estranhos que ela teve ultimamente. E Gojus recorda dela ter contado que em um dos seus sonhos, ela era um demônio e que foi derrotada por um dos quatro arcanjos. E Tethys confirma que sim. E que desde então, ela vem procurando por sua estrela. A estrela que te libertará. A estrela da guerrilha. Etaína é mais uma teoria confirmada. Tethys é de fato a reencarnação de Derieri. Pois para quem não lembra, para tentar compensar o peso dos seus atos, de ter tirado a vida de Derieri também do Oslo, Mael usou um feitiço de reencarnação nos dois, para que um dia eles pudessem renascer novamente. Mas é bem provável que é possível reencarnar sem o uso do feitiço. Pois temos como exemplo o Ho e Oslo. Portanto, eu acredito que o feitiço apenas garante que a pessoa retenha as memórias de sua vida passada. E provavelmente é por isso que Tethys teve aqueles sonhos do passado. E o fato de Mael não ter usado o feitiço de reencarnação em Mospier, significa que a reencarnação deste provavelmente não se lembrará automaticamente de nada sobre seu tempo como demônio. Mas eu espero que ele eventualmente recupere suas memórias. Entretanto, isso deve envolver alguns obstáculos. Inclusive, seria bem interessante se houvesse uma inversão. Pois na vida anterior, era Mospier quem sempre cuidou da Derriere. Então, desta vez, Tethys pode retribuir o favor, cuidando da reencarnação de Mospier. Por fim, eu espero que a gente possa ver um pouco mais da Tethys no futuro. Aliás, dos novos personagens, ela é um dos meus favoritos. Mesmo não tendo muitas aparições e nem grandes feitos ainda. Pois eu estou confiante que ela será um personagem que ainda irá nos surpreender bastante. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam desse capítulo extra? E da confirmação de que Tethys é a reencarnação de Derriere? Comentem, vamos continuar conversando agora nos comentários. Até o lançamento do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis.